Chubby Chubby Bus Driver, em mais um Episódio Grim Dawn com a nossa Cabalist. Como devem-se relembrar, no Episódio 4 nós conseguimos resgatar aqui o nosso ferreiro. E com este ferreiro nós conseguimos evoluir as peças. Estão a ver estas peçazinhas aqui, estes componentes. Isto chama-se Compounds. Ok, cada componente tem a sua especialidade, tem o seu bonuzinho que nos vai conseguir evoluir cada peça. Por exemplo esta, esta já tem a Esmeralda Polida, tem componentes parciais 2 barra 3, mais 5 de Físico, 5 de Astúcia e 5 de Espírito. Eu vou fazer aqui, vou fazer aqui... Como podem ver, isto são relíquias que nós vamos ter que depois fazer mais tarde. Ainda é muito cedo. Porque ainda não temos, nesta fase nível 16, ainda não temos as peçazinhas e os componentes para fazer cada uma destas relíquias. Esta é a parte das armas. Esta é a parte das armas, espadas, lanças, maços, tudo. Isto são as armas de fogo. Isto são os cintos, os elmos, os escudos, os focos. Isto é um foco, por exemplo. Eu já posso fazer um foco, como vocês podem ver. Já tenho aqui um, como vocês podem ver. Já tenho aqui material suficiente e mais um componente. E claro, o dinheirinho, amigos. Sem dinheirinho não há nada, infelizmente. Bom, vou aqui explicar uma coisa. Vamos então evoluir, por exemplo, aqui as nossas luvas. Eu vou querer pôr mais 4 de dano físico e 2% de dano físico. Só que este componente é só usado em armas, escudos e focos. Nós temos que averiguar qual é que é o componente que podemos evoluir as luvas. Isto é só para os anéis, como vocês podem ver. Eu até posso fazer aqui no anel. Isto é nos escudos. Isto é todas as armaduras. Dá mais de 15% de armadura. Isto é usado em anéis, amuletos e medalhas. Vamos usar aqui esta no nosso ring. Vamos escolher este 7% de dano por eletricidade. 3% de dano por óxido. Vamos aqui evoluir este. Clicam com o botão direito do rato em cima do anel. Ele vai dizer que tem a certeza que quer completar esta ligação ou esta combinação. Vocês dizem que sim. E como vocês podem ver, temos o sangue turvo componente. 8% de dano físico mais 16% de capacidade ofensiva. Ok, amigos? Como vocês podem ver, já tenho aqui um novo poder. porque, vou explicar o que é que eu fiz. Lembram-se que nós tínhamos aqui o passarinho. O passarinho, eu estive a averiguar, não estava a fazer grande coisa. Eu retirei os pontos de defução e fui ao necromancer e utilizei todos os meus pontos disponíveis para que no nível 17 nós vamos abrir este novo poder que nos vai chamar mais amigos para ajudar-nos nas nossas batalhas. Este poder é um poder que nos vai ajudar bastante. Isto é uma barra. Isto é a barra disponível até nível 50. Cada vez que adicionarmos um ponto disponível vai conseguir abrir a possibilidade de, como vocês podem ver, de 15 a 20, o 20 conseguimos abrir este, 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 este poder. No 25 conseguimos abrir este, este, este e este poder. Ok? É a mesma coisa no oculista. Nós aqui só conseguimos abrir este, este, este e depois vocês escolhem o poder que vocês queiram utilizar na vossa estratégia. Ok? Vamos embora. Ainda temos que ir assegurar aqui a nossa área de Burrage. Espero que estejam a ter um excelente dia de trabalho ou de passeio. Whatever. Muito obrigado por todo o apoio. Mais de 100 likes na minha página pessoal. Um grande bem haja. Espero que gostem dos meus videozinhos. Só para vocês. Para vocês curtirem um bocadinho e também aprenderem qualquer coisita. Que a gente não nasce ensinado. Vou chamar os meus esqueletos. Ou podem ver que cada vez mais estamos mais rápidos e mais fortes. Que este é que é o objetivo. Isto. É um bake sem saída. Mais uma vez estou sempre aos ursos. Como é que eu passo para o outro lado? Esta é boa. Isto está aqui fechado meus amigos. A gente saltar não pode. Vamos seguir aqui para o lado direito. Vamos embora. Bora. Não se esqueçam de estar sempre a clicar. No meu caso o V. que é o ataque de companheiros. Quer dizer que os companheiros vão sempre à frente. Lembrem-se que isto é uma build baseada nos pets. Nós não temos assim tanta resistência. Temos astúcia. E temos os nossos companheiros para ajudar nas nossas batalhas. Eu vou ter que ir aqui para o lado direito. Mais uma guitazinha que é sempre bom. Umas livrazinhas. Isto é um monstro já de nível 16. Mas meia dúzia de mocadas na cabeça. Já foste. Esqueçam de ir apanhando as pecesinhas. Porque podem ser melhores do que nós temos no inventário. E também para vender por causa do chagrã. O chagrã é o money. Para quem não sabe. Temos aqui um elite. Temos aqui um elite que espero que nos dê pecinhas boas. Boas pecinhas. Isto é um elite que já tem muita magia. É preciso ter cuidado. Isto é um elite já de nível 18. Podem ver a minha barra de vitalidade. Já começa a sofrer muito dano. Mas o Tchabia consegue com a vossa ajuda. Ora bem. Vamos lá ver. O que é que ele nos deu. Temos aqui uma verdinha. Vamos lá ver. Temos aqui... E, que cacete... Temos aqui, para ali e para a frente. Tchau, tchau. Como podem ver eu tenho 3 ou 4 esqueletos e 1 cão. Estou à espera que consigamos chegar ao nível 17 para evocar aquele poder que eu estava a falar no principio do vídeo, para nos ajudar ainda mais a ultrapassar com mais facilidade as nossas diversidades do jogo. Isto agora é tudo muito fácil amigos. Isto agora está muito fácil. Sempre a carregar no V para os mínimos irem à frente. Isto, ainda não temos materiais suficientes, temos que ir aqui por este atalho. Ali é um cofrezinho. Esqueçam de explorar toda a amplitude do mapa. Entretanto apareceu-nos aqui um Elite. É um Elite de nível 18. Mas com muita magia, como vocês já podem ver. Aí está. Chegamos ao nível 17 e vamos... Mais oito Elite. E vamos quando conseguimos ultrapassar aqui este nosso inimigo. Vocês podem ver a minha barra de vitalidade já começa a sofrer algum dano. O que é que estes gaios já chatearam meu? Essa habilidade não funciona. Estes gaios é chate malta. Já estamos. Já estamos com o nosso inventário completamente cheio. Vamos aqui no estante. Vender as peças. Nós podemos vender as peças aqui neste. Podemos vender as peças aqui neste. Podemos vender as peças quando entrarmos lá dentro. Do lado direito temos mais um senhor para vender as peças. Ora bem. 115, 155 de armadura. Nós temos 64 de armadura. Não. Este também não. Vamos pôr este que tem 124 de armadura mais 7% tanto por fogo. E 55 de saúde. Ainda tem de componente mais 8% físico, astúcia e espírito. Isto. Tudo o que é amarelinho já não nos interessa. Isto. Esta peça vamos guardar. Para pôr no nosso stash. Porque podemos fazer mais uma personagem. com outra build. E esta peça ajuda sempre-se. Eu acho que estamos quase a nos aproximar do nosso principal quest. Que é segurar aqui a zona de Burrage. Vamos por aqui. Vamos chamar os meus esqueletos. Três esqueletos e um cãozinho. Chega. Vamos lá. Esta mapa aqui já começa a ser mais forte. Como vocês podem ver. Preciso ter cuidado. Vamos aqui então. No instante. Invocar o nosso poder que eu estava a falar. Vamos pôr aqui. Dois aqui já neste. E vamos aqui ao oculista pôr mais um no nosso cão. Vamos lá ver o que é que este novo poder nos reserva. Aí está. Este poder. Conseguimos chamar esta criatura. Que este gajo parece o Chubby. Este gajo é o Chubby. Pronto. Este gajo é o Chubby meus amigos. Chubby Bustraver já está dentro do jogo. Impecável. Vamos embora. Agora temos o Chubby. Temos três esqueletos. E temos um cãozinho. Epá. Impecável. Olhem isto. Por isso é que eu queria fazer esta build. Esta build é muito gira de se ver. E principalmente claro de jogar. Cacete. Já viram. Levou logo uma panada. Já fostes. Vamos embora. Bom. Isto, como vocês já podem ver, é aquele portal. Mas para que o portal seja ativo como deve ser, nós temos que matar duas ou três vagas de inimigos. Podem ver. Epá. Este Elite já é de nível 20. Atenção à barra, amigos. Descem. Estejam um bocadinho à distância. E deixem os minions trabalhar. Como podem ver os minions ali. Os nossos amigos. Impecável. Pumba. Pronto. Esta é a principal quest. Eu penso que já está feita. Agora vamos ter que ir à aldeiazinha. À aldeia. Claro. Para falar com a pessoa em questão. Que é para assegurarmos de facto que a quest está completada. E com a quest nós vamos ter experiência. Vamos ganhar experiência. Vamos abrir um portal no estante. Até pedimos ter de utilizar aquele portal que nós conseguimos ativar. Como podem ver já temos três pessoas para ir falar. Vamos ganhar muita experiência, espero eu. Este já está. Conseguimos encontrar o tal túnel. Este senhor está a dizer-te. E já nos deu mais uma tarefa para fazer. Este gajo tem a mania que é esperto. Vou-lhe já dar com um pau nas costas. Exatamente. Este gajo estava a dizer. Deixe-me estar gordo. Deixe-me lá ser gordo. Cada um é como é. Ou não é? Vamos embora. Pronto. Este... Já percebi. Este gajo queria que eu matasse aquele. Dei-lhe com um pau nas costas. O gajo morreu. Vamos embora. Pumba. Deu-nos. Mais mil. Mil libras. Mais 500 reputação em cruzamento do diabo e uma essência do Deus vazio. Como podem ver, já conseguimos assegurar a área de Burries. E agora temos como principal o carcereiro. Temos que assar o porão do carcereiro. Oh meu Deus. Que grande a palavra, meus amigos. Também já não estou a ver bem. Se calhar preciso de arancos. Vamos vender as peçazinhas. Temos que vender sempre as peçazinhas. Isto é um escudo. Não gosto de escudos, eu. Temos nível 17. Já temos nível 17. Vamos aqui ao nosso stash. Para ver se temos alguma peça boa. Já disponível. Temos aqui esta. Mais um de ataque relâmpago. Não. Não me cheira. Isto são 7 pieces. Isto é mais para a frente. E vamos utilizá-las. Isto é tudo coisinhas boas. O vosso amiz Chebby encontrou aqui no jogo. Olhem para isto. Olhem para isto. Empecava. Contentas e tudo. Vamos embora. Bom meus amigos. Conseguimos assegurar a área de Burwich. Próximo episódio. Episódio número 6. Vamos ter que encontrar o carcereiro. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio. Vocês têm sido impecáveis. Vamos melhorar de vídeo por vídeo. Ainda estou muito no começo. Mas eu quero fazer mais e melhor para vos fazer divertido. Um grande abraço. E até amanhã. Tchau. Tchau.